Fala aí pessoal, beleza? Colusty volta com vocês aqui hoje novamente em Final Fantasy XV E galera, visivelmente o nosso grupo não está em uma situação muito boa Dá pra ver que todos eles estão abalados, estão meio que entrando em conflitos O Ignis com o problema da visão, parece que ele não vai recuperar a visão dele O Claudio no atrito com o Noctis, então está tudo muito tenso E eu estou muito curioso para ver como vai ser o desenrolar dessa história Como que vai ser a recuperação do nosso grupo Estou bem triste pelo que aconteceu com o Ignis, é um personagem fenomenal aqui do nosso grupo Um cara cabeça e realmente é o centro, o cara que era como se fosse o pai dos outros Mas enfim, vamos lá continuar aqui, temos que embarcar no trem E é muito triste cara, porque para quem joga videogame, dependendo do jogo obviamente Ainda mais o jogo com a história que Final Fantasy X tem, Final Fantasy XV Você acaba se apegando aos personagens, então é complicado Enfim, vamos lá, vamos seguir aqui para o trem Tudo bem, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Neste caso, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Estamos aqui para você Sim, vamos nos ajudar E nós vamos lá Estamos emprisos Estamos emprisos Estamos emprisos Cristal Ei, veja o passo Você não está empurrando? Não está emprisos Não está emprisos Beleza, fim do capítulo Vamos para o capítulo de número 11, se eu não estou enganado E deu para ver o maldito ali, né O Ardyn já está ali olhando a gente Ai galera, é muito complicado Se você não conferiu os últimos episódios da série, confira Pois tem vários acontecimentos bombásticos E esse cara aí é um belo de um desgraçado Mas enfim Vamos seguir aqui Vamos ver como estão as fotos Deu para ver que o foco foi o Ignis É um desgraçado É um desgraçado O que eu acho que o senhor O que eu acho que o senhor O último que eu lembro de ver Foi o seu avião Ele está indo para o altar Eu me desgraçado E não estava poderoso para o que ele Eu estou feliz Eu estou feliz que você está vivo Oh O que alguém está lá? Galatio Ele só veio para o outro Onde ele foi? Ele foi? Em uma breve reconhecimento Something caught my ear Hey, Captain Mission complete Splendid So what caught your ear? Rumors of longer nights They've been growing longer day by day There was talk of it back in Lucis But recent days have shown An unseasonably sharp change Should this trend continue Before long There won't be daylight Well, it's not out of the question The Empire's already slain Half of the six Não é perigoso o mundo está em desarray Eu acho E longa noite significa mais demônios Seen isso com a nossa própria visão Eu acabei de ouvir um parceiro Discussando esse mesmo fenômeno Então ele enviou você para procurar ele Boa trabalho de policiais Bem, não quer que ele deixe de esperar Não, não. Vamos lá em um momento Claro Wow There you are, buddy Did you see this? Oh, it's unreal Yeah Never seen anything like it Doesn't make any sense What's going on? It's a real mystery I'm not liking that snow cloud Kind of gives me How are you doing here? What's going on? Easy there, buddy Shut up Be careful there Wait Is this for real? Show yourself Uh, Noct That son of a bitch Come on, Noct You're scaring me Seriously, man Cut it out It's not safe Plus, you're causing a scene Quit playing You think this is funny? Dude, are you seriously trying to kill me? Why wouldn't I? I've... What are you after following me around this whole time? It's all your fault What are you talking about? Do you really mean that, Noct? Of course I do You can't talk your way out of this You won't even let me Noct Please Can't we talk for a sec? Never Knocked Are you okay? No Where's Ard? Wait He's here? If he is That would explain all this weird stuff happening I bet he's behind the train stopping Ignis and Gladio went up to inspect the engine room I say the two of us go check out the rear Yeah Beleza Vamo lá então, pessoal Que que esse maldito tá fazendo aqui dentro, cara Eu quero muito Meter a porrada nesse Ard, velho Maldito, cara Vamo lá Vamo lá Vamo lá So much for a safe ride More of them might be on board Let's check the rear We need to get the train moving again I'm sure Ignis and Gladio will come up with something I hope so Let's go How bad do you think it is? Os M.T.s podem se destrutar. Eu não posso colocar eles dentro. Bem, então, nós vamos para o trem. Os soldados surdidos imperiais estão tentando explodir o trem. Acabe com eles antes que se aproximem de mais. Essa coisa está usada. Temos companhia aqui. Vamos ter que usar uma espada pesada, cara. Para derrubar esses malditos. Cara, o Império é muito desgraçado, velho. Sério, os malucos são foda, viu? Soldado suicida aqui eles. Ah, vai explodir. Vamos lá. Ele está voltando às os pés. Ah! Ah, vai! Ah! 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 Ele está na peça. Ah! 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 Quanto ruim você acha que é? Vamos pegar esse show na rua já! Aqui está! Ele está pronto para o round 2. Aqui está! Aqui eles! Esses caras parecem como problemas. Pronto! Deixe-me esclarecer seu dia! Pronto! Boa notícia, Art! O Ignis acabou de ligar e disse que estamos quase prontos para voar! Pronto! 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 Parece que eles estão tirando as grandes armas! Pronto! Estou atrás! Pronto! Pronto! Ele está pronto para o round 2. Pronto! Vamos! Estamos indo! Veja! Eles estão quentes em nosso ombro! Você vai nos derrubar em pedaços! Mas se nós nos derrubarmos primeiro. Como é isso agora? Ah, isso é uma ideia! É diferente! Muita gente reclamando por conta disso. Mas o jogo está muito, muito bom, galera! Muito bom mesmo! E olha essa fase que legal, cara! Batalhando com o trem em movimento, saindo do trem e voltando para o trem. Legal demais! Cadê? Como que eu vou? É aqui? É isso? Ela tem que grata! Ainda não vai perder o trem! Ainda não vai perder a caixa! Quanto mais não vai perder o trem em movimento, eu não vou perder a caixa! Não vai perder a caixa de caixa de caixão. Ela vai trabalhar! Ela vai esplodir! Ela vai esplodir! Essa é a próxima! Eu vou fazer isso! Vamos voltar! Prompto! Quanto tempo você estava no escuro? Fim de mais um capítulo? Mas já? Ok, capítulo 12. O mundo por um 3. Bom, vamos ver agora o que vai acontecer. O Arden, que... Parece que ele vai ser o vilão final, galera. Um cara que, meu... Ajudou a gente em certos pontos do jogo. E agora... Eu sabia que ele era um cara muito estranho. Eu falei isso em outros vídeos. Lá no comecinho da série eu falei que era... Ele era um cara muito suspeito. E agora... Ele se revelou ser um vilão desgraçado, né? Tudo que ele fez aí já com a gente. Mais isso agora. E eu quero saber qual é a real intenção desse maluco. Porque até agora... A gente não sabe muita coisa dele. Mas é um cara que parece ser muito influente. É um cara que parece ter muito poder. Então... Tô ansioso pra saber como que a gente vai derrotar esse maluco. E... Eu tô ansioso pela luta contra ele, cara. Porque o cara meio que... Tá ferrando com o nosso grupo inteiro, velho. Desde lá de quando ele apareceu... É... Na batalha contra o Leviathan, o cara fudeu totalmente. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Você tem que parar isso. Prompto descobera. Eu o empolgou. Eu acho que... Arden me fez... Não sei onde ele está, mas não podemos deixar ele. Fica tranquilo, Nogt. Eu sou tão preocupante com Prompto quanto você. Mas, parar de parar o trem... E os empolgarem todos os que no entrare. Nós estaríamos sentados para os demônios. O que faremos? Primeiro, deixamos os passageiros em Tenebra. Nós chegaremos brevemente. O que é o Prompto? Segundo o envolvimento do Chancellor, provavelmente ele não está mais onde nos deixamos. Em qualquer caso, ele pode tentar nos contactar. Deixe-nos esperar e esperar até agora. Você pode fazer o caminho aqui? Gladio está comigo. Estão os dois bem, pelo menos? Sim. Ok, estou em meu caminho. Eu vou estar lá quando eu vou cuidar essas estrelas. E as coisas acabaram de pior. Amém. Onde está o inimigo indo? Não posso tomar muito mais disso. Onde está o inimigo indo? 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 Que foda, primeira vez que a Leviathan ajuda a gente, cara. Muito foda, bem na hora exata. Onde está o inimigo indo? Onde está o inimigo indo? Onde está o inimigo indo? Você pode ver? Eu... Não, não. Não, não. Wow, isso parece. É um mundo cruel. Uh, não havia mais um deles? Sim. Há. Sério, pessoal, se acontecer alguma coisa com um prompto no jogo, eu vou ficar muito mal. Meu irmão e eu estamos no trabalho de pesquisa de pesquisa agora. Você mencionou que sendo parte do relífamento, nós temos um favor para perguntar. Diga. Em relação ao que você disse, nós não podemos permitir que os outros passageiros continuem. Claro, deixe eles para mim. Mas quem vai dirigir o trem? Agora que você mencionou, sim. Você conhece alguém? Eu tenho. Na verdade, eu também conheço. Vocês novos engenheiros. Pigs e Wedge. Não precisa se preocupar. Eles podem tomar uma olhada. Só se precisamos. O que é isso? Um tremendo para o trem, para a Gralia. Isso tudo. Bem, quem vai me perguntar? Nós temos lá. Nós vamos fazer. Muito bem. Bem, eu realmente agradeço que você vai sair do seu caminho. Sim. Não desculpa. Bem. Bem. Obrigado pelo levante. Nós estamos felizes para ajudar. Não podemos ver que o clima será tão cooperativo, sabe? Sim. Especialmente a Gorge. O lugar está frio. Não faz sentido. Não faz sentido. O que a Gralia da Gralia é chamada da Gralia? É uma camada muito longa, então eu sugiro que você se juntar antes de sair. Por favor. Eu acreditarei em uma mulher da manhã. Estava servindo em casa flora. Deve ter ido procurando para você. Dizem que ela tinha algo importante para discutir. Com eu? Eu acho que eu vou encontrar ela então. Ok. Eu queria ver se tem esse lugar aqui. Deixa eu ver. É um posto avançado só? É. Queria ver se tem algum tipo de venda de alguma coisa, cara. Arma. Enfim. Algum traje novo. Mas parece que não tem. Bom, pessoal. Então, acho que por enquanto é isso. Eu estou bem preocupado com o Prompto, cara. Espero muito mesmo que a gente encontre ele. O nosso grupo vem sofrendo sérios problemas. Desde aí do vídeo retrasado, eu acho. Conflito de Noctis com Gladio. Ignis perdendo a visão. Prompto agora sumindo. E, putz, cara. É complicado porque eu acabo me apegando muito aos personagens. Então, eu espero muito, muito mesmo que a gente encontre o Prompto. Porque, meu. É o personagem mais carismático da nossa turma aqui. Disparado, né? É o cara que faz piada. É o cara que brinca a todo momento. Então, eu espero muito mesmo que a gente encontre aí o Prompto nos próximos episódios. Beleza? Bom, pessoal. Então, é isso. Vou ficando por aqui. Conto muito com o apoio de vocês. Se você curtiu esse vídeo, por favor, deixe aqui embaixo o seu gostei e o seu favorito. E caso você tenha gostado e não isso aqui no canal, se inscreve aí, beleza? Vejo vocês no próximo vídeo. Até lá. Valeu, falou e sia!